Olá meus amigos, muito boa tarde, aconteceu um fato lamentável, novamente o Capitólio, um ataque onde um policial veio a falecer, realmente estamos vivendo o fim dos dias, o fim dos tempos, sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos, quem não é inscrito da minha saúde, nosso canal faz de tudo para levar as informações com velocidade. Há uma hora atrás, o motorista atingiu dois policiais no Capitólio, vamos a vídeos, vamos a esse vídeo para saber como a situação está por lá, muito caos, abriu, já começou mal, já começou péssimo, novamente o atentado no Capitólio, anteriormente aconteceu uma invasão e agora foi um atentado, muitos policiais, parece que o exército está lá também, não sei se é a Guarda Nacional, temos uma pessoa no chão, deve ser o motorista que foi morto, pois bem, esse carro preto, que foi o carro usado pela pessoa, posso chamar até de terrorista, Diversos sites tem a CNN Brasil, 44 minutos atrás, imagens da tentativa de ataque ao Capitólio, suspeito de ameaçar prédio do Capitólio foi morto e segurança do perímetro foi reforçada, Então esse carro preto, que foi utilizado para invasão, já resumindo já a notícia, o motorista acelerou o carro e atropelou dois policiais, um policial morreu, ele também foi morto, foi baleado, Ele queria avançar ao Capitólio, mas bateu com o carro na barreira, A coisa está feia meus amigos, a coisa está feia no mundo, estou falando isso com vocês, está piorando em todos os sentidos, Então fotos saindo da polícia, Aqui tem muito foto, eu quero algo escrito, Brasil de fato, Como ameaça de segurança, mantém, na tarde, sexta-feira, hoje, dia 2, o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, cercado por seguranças em Washington DC, De acordo com a polícia do Capitólio, uma pessoa foi presa, suspeita de avançar com um carro contra a barreira policial de frente ao prédio e atropelar dois policiais, Segundo a agência de notícias dos Estados Unidos, o motorista levou um tiro da polícia após sair do carro, portando uma faca, Tanto os dois policiais feridos que se encontram em estado grave, quanto suspeitos foram levados para o hospital, Até o momento não foram divulgados a motivação do ataque, nem a identidade do motorista que atingiu a barricada, Apesar de a situação se manter estável, a área continua sob forte presença de policiais e soldados do exército isolado, Realmente aquela área tem que ficar bem protegida. Temos aqui um vídeo de unicóptero e tal, eu já mostrei. Aí o maluco, o motorista, ele avançou aí, tentou avançar o Capitólio, Esse carro preto que eu mostrei para vocês e bateu na barricada, Loucura! Loucura! Vamos ao Face! Quero buscar informações de tudo quanto é lado. Pessoas feridas, parece que não houve ninguém morto? Houve sim, poxa, não é só ferido não, teve gente morta também. Não há mais informações. Um policial foi morto, com certeza. Informações preliminares publicadas pela Polícia Capitólio em sua conta oficial no Twitter. Posteriormente, detalhadas no e-mail, dizem que o veículo avançou contra a barreira policial, posicionada de frente ao prédio, na Avenida da Constituição. O autor do atentado atropelou dois agentes que faziam guarda na barricada. Então está bem claro, o carro avançou sobre a barricada e atropelou dois policiais. Mas a questão, que foi todo mundo levado para o hospital, já não tem informações, mas pelo que ouviram da Atena, um policial foi morto. O suspeito foi vejado por tiros enquanto avançava com o carro. Em seguida, foi interceptado por outros policiais que faziam segurança da área. Autoridades informaram que o autor do atentado estava consciente no momento em que foi levado sob custódia ao mesmo hospital para onde foram encaminhados agentes feridos durante o atropelamento. A correspondente da CNN no Congresso, Lauren Fox, apurou com fontes que fazem a segurança do Capitólio, que o suspeito saiu do veículo armado com a faca e esfaqueou um policial. Tropas do Exército foram enviadas ao local para reforçar a segurança. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito e a motivação do atentado. A polícia do Capitólio, que não realizava a coletiva de imprensa desde a invasão do Congresso norte-americano por apoiadoras do Donald Trump, no dia 6 de janeiro, marcou as 15h45 o evento com os jornalistas para fornecer mais informações sobre o ataque. Essa área está avisada. Essa área do Capitólio está avisada. Com a lógica que dá, que não vai parar por aí. Daqui a pouco vão detonar uma bomba de grande porte. Muito bom se não detonarem uma bomba nuclear ali em Washington. Muito bom. Isso aí faz parte da nova ordem mundial. São peças da NON. São pessoas pagas pela NON. Vamos a mais imagens. Aqui já diz que foi morto o suspeito. O suspeito de amassar prédios do Capitólio foi morto em seguida. Perdão. Segurança do perímetro foi reforçada. Então, já está no inferno. Sexta-feira Santa já começa assim, né? É. E não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Sexta-feira Santa já começou desse jeito. Semana Santa já começou dessa forma. E há quem diga que está tudo normal. Que isso sempre houve. Quantidade de homens. Vários homens. Então, essa informação. Informação bem simples, porém lamentável. Um louco, entre aspas, invadiu aí. Tentou invadir o Capitólio. Jogou o carro contra policiais e bateu na barrecada. Foi morto a tiros, tá? E a pessoa matou um policial. Loucura, hein? Loucura. Em plena pandemia a situação está assim. Caos de todas as ordens. Caos de todas as ordens. É que eu falo. Tá? Um abraço, meus amados. Tem mais fotos aqui. Várias fotos, hein? Agora, engraçado. Agora não adianta reforçar o perímetro. Não adianta, pô. Um cara sozinho fez isso. Eu acho que os americanos também estão dormindo, hein? Estão dormindo muito. É assim que vai. Até a hora que detonar é uma bomba atômica. Já estou até vendo. Peço que deixe um like. para fortalecer o nosso canal, tá? E também quero aproveitar e fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso grupo também no Facebook, Olhos no Céu Conexão UFO Brasil, tá? O link do grupo está logo abaixo desse vídeo, nas descrições. Está crescendo bem. Já tem 8.400 membros, tá? Estão sendo censurados pelo Facebook também. Mas, vamos em frente. Tá ok, meus amigos? Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL